Experimenta, vai, 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 vai Experimenta, experimenta, experimenta Só quero ver se você aguenta Experimenta, experimenta, experimenta Vem, mamãe, lembra o seu papai Eu não aguento mais E cada noite terá de esperar É uma coisa louca E sei que você vai se deliciar Quando cair de boca Você vai crer que experimenta Experimenta, experimenta Experimenta, experimenta, experimenta Experimenta, experimenta Só quero ver se você aguenta Experimenta, experimenta, experimenta Experimenta, experimenta É o Flamengo que é elemente Experimenta, experimenta, experimenta Eu sei que você gozou, se deliciou, se lambuzou Mas só que agora tá querendo mais Fazer o riso a noite inteira Na cama, na esteira, na banheira O homem já tem o corpo inteiro Na sala, no quarto, no banheiro Onde vai ser o chuleiro, você vai Experimenta, experimenta, só quero ver se você aguenta Experimenta, experimenta, experimenta É um vovinho que não é mente, experimenta Experimenta, experimenta Eu quero ver se você aguenta Experimenta, experimenta O homem já tem o corpo inteiro